Música Aplausos Aplausos O o que eu quero, bom? Você é uma cúpula? Aplausos 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 Maria! 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 Aplausos 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 Boa noite! 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 Aplausos 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 E aí Amém. 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 Muito bem, senhoras e senhores. Vamos para o resultado inicial da vencedora deste combate. Após 30 vezes. Os juízes pontuaram vitória por decisão unânime do Warner. O azul. Apenas o sombra! Apenas o sombra! Apenas o sombra! Gada! Apenas o sombra à去了! Apenas o sombra! Legenda por Sônia Ruberti